Pode parecer brincadeira, mas não é. Hunter x Hunter, sim, está de volta e dessa vez preparando uma verdadeira bomba prestes a explodir na sua história ao envolver a máfia de Kakin durante o arco da sucessão. A jornada em direção ao continente escuro fica mais perigosa. Seus alvos são ninguém menos que a Trupe Fantasma e Rissoca, mas afinal quem são os chefões por trás disso? Como a máfia de Kakin se conecta à sucessão dos príncipes? Por que eles querem derrubar a Trupe Fantasma? Bom, eu tenho essas respostas. Quero saber tudo sobre isso. Se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, vou andrar o Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Ah, vocês estão bem. Fala a verdade. Hunter x Hunter está de volta depois de longos 4 anos sem um capítulo novo. Acabou de retornar e eu trouxe muita coisa legal nesse vídeo. Recapitulando tudo o que aconteceu até esse ponto pra você entender o que é essa máfia de Kakin, essa subtrama que está acontecendo. Como ela se conecta à Trupe Fantasma, à Rissoca, aos príncipes. Então tá bem detalhado esse vídeo. Tá bem legal. Assiste até o final. E se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é caçador ali, 3 estrelas, dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre Hunter x Hunter 391. Então vamos lá galera. Eu queria começar falando aqui dessa capa colorida. Notem essa criatura misteriosa atrás do Gon e do Yusuke. Parece muito jarro onde os príncipes colocaram suas mãos pra ganharem suas bestas de neném. E eu acho que podemos ter uma reviravolta e tanto se essa criatura for mesmo o jarro. Já o nosso capítulo, eu queria recapitular algumas coisas pra vocês se situarem na história. São 4 anos sem capítulos novos e muito provavelmente se você não leu atualmente, pode acabar perdido com o que está acontecendo nesse momento da trama. Bom, temos aqui uma subtrama acontecendo e ela envolve diretamente a máfia de Kakin, que tem 3 grandes famílias. Cada família tem uma linha direta com um príncipe de Kakin. Então os capangas de cada uma dessas famílias estão tentando reduzir o número de inimigos até o navio terminar a sua jornada. Entre essas famílias temos a família Xiu que é ligada ao terceiro príncipe, a família Heili que é ligada ao quarto príncipe e a família Char ligada ao sétimo príncipe. Cada família tem um chefão também e esses chefões são todos irmãos e filhos bastardos do rei Nazubi. Primeiro temos Morena, que nasceu do rei Nazubi como uma amante. Por não ser uma filha oficial dele, ela recebeu duas cicatrizes do seu rosto assim que nasceu. Foi autorizada a continuar vivendo sob a condição de nunca aparecer em público ou se preocupar com a política de Kakin. Em algum momento, depois de se juntar a família mafiosa Heili, Morena, que na época era uma membro júnior, deu um golpe e se tornou a nova chefe. Ela então fez com que os seus subordinados se matassem até que restassem apenas 22 seguidores. Morena é meio insana, não à toa seu patrono é o quarto príncipe de Seridori He. Outro chefão é Onior, líder da família Xiu que é um irmão bastardo do rei do império Kakin. Onior recebeu também duas cicatrizes no seu rosto como Morena e o seu patrono é o príncipe Zhang Lei. E pra fechar, temos Broccoli, chefe da família Char, que é um meio irmão também ilegítimo do rei Nazubi. Seu patrono é Lusurus e como seus outros rivais bastardos, recebeu as mesmas marcas no rosto e é proibido de aparecer em público ou se envolver diretamente nas políticas de Kakin. E os eventos que antecedem o capítulo 391? Bom, temos Onior que reside ali na área VIP do navio Baleia, lá no Tyrun e é procurado por Broccoli que o informa que a trupe fantasma está no navio. E depois deles compartilharem suas opiniões sobre manter o equilíbrio das coisas, Onior comenta que o comportamento deles lembra muito de Morena, ou seja, é imprevisível. Os dois meio irmãos então resolvem deixar que a família Heili e as aranhas se destruam, tomando o cuidado de controlar quando isto vai acontecer. Ele então convoca seu subchefe, Hin Hig, e ordena que ele encontre Hisoka antes que a trupe fantasma faça isso. Agora você se pergunta por que dois chefões da máfia de Kakin se uniram pra procurar Hisoka e ficar contra a trupe fantasma. Se lembrem dos eventos envolvendo a trupe fantasma e a máfia lá em York New, onde os 10 dons foram todos mortos. A estrutura de poder da máfia foi remapeada, permitindo que a máfia de Kakin agora tivesse direitos exclusivos sobre o novo continente. Morena é problemática por si só. Ela embarcou no navio Baleia com pelo menos 22 membros da família Heili, a quem ela agradece por toda a sua devoção e beija cada um deles pra ativar a sua habilidade. Nem chamada Contágio, onde quando um membro do grupo criado por ela mata alguém, eles sobem de nível. Muito legal né? E aumenta aí a sua quantidade de produção de aura conforme o seu nível. Ao atingir o nível 20, eles vão manifestar uma habilidade única, da qual eles vão ter pelo menos um conhecimento geral antes de conseguir utilizá-la. No nível 100, eles também acabam se tornando membros 0, uma espécie de VIP. E eles são capazes de usar essa mesma habilidade pra criarem sua própria comunidade. Ela estabelece que matar uma pessoa normal vai conceder um nível aos seus seguidores. Um usuário deném, 10 pontos, e um príncipe, 50 níveis. Então, ela deixa seus subordinados soltos no navio e isso é um grande risco. Se lembrem que cada família quer matar os inimigos do seu príncipe. Na minha opinião, eu acho a máfia de Kaki muito mais competente do que vimos com os 10 Dons, que eram os chefões mais poderosos de diferentes países e que se uniram pessoalmente. Acho que os 10 Dons estavam principalmente se animando e tinham a reputação de ser a máfia mais poderosa de todo mundo. E eu creio que os 10 Dons podem ser uma marca especial da máfia que opera globalmente e agora está fracamente conectada. Pois foi muito simples pagar os Zoldics pra basicamente remover todas as cabeças da máfia. Então, eu questiono até se caçadores de crimes como Misaiston não poderiam ter feito isso desde o princípio. Já com a máfia de Kaki é mais problemático. Simplesmente não se pode assassiná-los assim porque eles estão ligados diretamente à família real de Kaki. Se Irume apenas matasse Ongor, a exemplo, o status dos Zoldics como imune às consequências provavelmente teria acabado. Então, no final das contas, a máfia de Kaki parece muito mais competente do que os 10 Dons foram. Assim como seus subordinados. É só olhar as feras das sombras que eram sim bem fortes, mas também eram muito arrogantes como se nunca tivessem enfrentado oposição real. Mas então vamos avançar na história. No décimo dia de viagem onde Hinhing da Shiyu faz com que Lint e Zakuro, que são seus companheiros, vão com ele até o nível 3 para procurar Hisoka e Morena. Onde eles acabam entrando em um confronto direto com membros da Rei Lee. E então temos o nosso capítulo começando de onde parou. Onde aprendemos também algumas habilidades nem bem absurdas. Hinhing é um conjurador e a sua habilidade se chama Biohazard. Onde Hinhing pode transformar literalmente qualquer objeto ou dispositivo que ele toque em uma criatura viva. Esse dispositivo que pode até mesmo ser uma arma, pode manter todas as suas funções originais e ser manipulado à vontade. Hinhing tira os celulares do seu bolso e os transforma imediatamente em pombos. E esses pombos podem transmitir qualquer coisa suspeita diretamente para o celular de Hinhing. Essa habilidade dele sinceramente pode ser uma das minhas favoritas de toda a série. Uma câmera transformada em gato e as algemas transformadas em pombos foram uma ótima sacada. Também podemos encontrar Hisoka mais cedo do que estávamos esperando com a habilidade de Zakuro. Que tem uma habilidade nem pra lá de interessante totalmente baseada no seu sangue. Zakuro pode manipular seu próprio sangue à vontade. E não só isso, cada gota do seu sangue tem óleos que podem ser utilizadas para reconhecimento. As gotas de sangue podem se movimentar até ficarem sem combustível, que seria o Nei. E isso dura em torno de 30 a 40 minutos. Muito legal! Os membros da família Shiyu então se dividem em dois grupos. Zakuro e Lynch procuram por Hisoka. Enquanto Hinhing persegue a linda garota da Heili. E ele acaba transformando então essa câmera em um gato para ajudar a conseguir observar todos os arredores do navio. Só que enquanto isso, três membros da Heili seguem Hinhing. Vou chamar de Henrique, é mais fácil né? Eles parecem muito desconfiados com o Henrique por conta do seu Enki. Tem um raio de cerca de 5 metros. Um deles é um conjurador que acaba se voluntariando para ir primeiro confrontar seu inimigo. A sua habilidade transforma o seu corpo em armas. E lembra bastante, sabe quem? Makintaro Ladei Yu Yu Hakusho. O seu ataque surpresa por trás acaba falhando quando o Henrique acaba incapacitando ele usando algemas que ele transformou em pombos de vigilância de antemão. Eu achei genial esse poder, é muito legal, muito divertido galera. Bom, Henrique então mata o seu inimigo sem esforço. E os dois restantes da Heili acabam escapando e voltam para guardar novas ordens de Morena. Henrique deixou de perseguir os dois fugitivos e se culpa porque ele gostaria de capturá-los e resolver todas essas coisas em silêncio. Mas acaba deixando, confiando para Misha resolver. E eu creio que Misha, se for essa mesma tradução oficial, pode acabar sendo um urso transformado por ele. Porque esse nome é muito utilizado nesses tipos de animais por conta de um urso chamado Misha. Que era um mascote que viralizou no mundo durante as Olimpíadas dos anos 80. Henrique é impressionante. Os membros da Shiyu parecem ser muito mais fortes do que os membros da Heili até agora. Visto que eles precisam subir de nível para ficar mais forte. Mas não posso deixar de sentir que Togashi está preparando aqui para uma grande reviravolta. Morena tem muito mais construção do que Onior. E depois desse capítulo eu tenho a impressão de que isso vai acabar terrivelmente mal para Henrique. Provavelmente quando ele encontrar Hisoka. Mais ainda o que acontecer com a máfia aqui vai ser um reflexo do que vai acontecer nas camadas superiores entre os príncipes. Faz sentido que os membros do Heili sejam fracos. Eles apenas receberam, nem basicamente recebendo um atalho. Como o Kurapika está fazendo lá em cima também. Eles têm zero experiência e prática. Mesmo assim, Morena e a família Heili estão irrestritos. Quem sabe o que eles realmente estão tramando. Qual é o objetivo final deles? Seria um golpe de estado? Bom, isto faria bastante sentido. Afinal, esta é uma chance de ouro para os oprimidos liberarem o rancor que eles guardam há anos. Morena, como resultado de ser marcada e expulsa da família real. desenvolveu um comportamento profundamente destrutivo. Ela não tem interesse no concurso de sucessão, no mundo em geral ou mesmo em sua própria vida. Seu único objetivo é destruir o mundo que ela percebe como injusto e totalmente repugnante. E o que ela deseja realizar é tudo feito através de uma carnificina indiscriminada. O que isto significa que o navio Baleia Negra é um barril de pólvora esperando para ser aceso. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham conseguido se situar, relembrar alguns pontos da trama. O que está acontecendo com essa máfia de Kaqin. Esses três bastardos que lutam entre si. Mas dois deles fizeram uma aliança para derrubar a trupe fantasma. Que é muito perigosa. Já matou todos os dons quando contratou os Zoldix. Estão buscando o Hisoka. Eu acho que isso não vai acabar muito bem. Podem anotar aí. E você, feliz com o retorno de Hunter x Hunter? Se estiver feliz, deixa um likezão nesse vídeo aí para eu saber. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí